O meu filho que está aqui hoje Que é teu pai? E hoje eu quero dedicar um cara que tem sido uma inspiração, uma fonte de energia conhecimento e renovação para mim ao longo dos meus últimos anos que deve estar presente se a chuva deixou de chegar Pinchemaster Benjamin Tauquim O dia acabou de amanhecer E o meu herói vem me despertar Já preparado para combater Os inimigos que vão chegar Naves de raios destruidores Dragões gigantes decoradores Lobos de sopros arrasadores Ciclopes de olhos assustadores Atravessando aníveis dos céus Cabeças de dragão vão rolar Os lobos viram até de seus pés Ciclopes já não podem enxergar Viu pra saber Que o meu herói tem poder Que os alas podem voar Que os alas podem voar E ser veróis e vencer Que os alas podem voar 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 Begirão Que os alas komen Que os alas podem voar Que os alas podem voar Que os alas podem voar Peraíram De pluck para o vosso Que os alas podem voar Desta pela barriga Peraíram Ótimo Ao te 남izado Orsu Música De raios destruidores, dragões gigantes devoradores, lobos de sopros arrasadores, ciclopes de olhos assustadores, atravessam bandidos dos céus, cabeças de dragão vão rolar. Os lobos vêm romper os seus pés, ciclopes já não podem enxergar, levantar. Mas dá pra ver, que quando o sono bater, ele vai se aproximar. Música Música Música